Música Quero agradecer a sua presença, nós vamos passar aqui para vocês uma palestra sobre algoritmo. O nosso trabalho hoje aqui, nós vamos dividir praticamente em duas partes. Uma parte teórica, que eu vou passar para vocês, sobre as consequências do alcoolismo. E uma outra parte, que será a parte prática, no qual nós vamos chamar três pessoas que pararam de beber. E vou passar para vocês como foi que eles conseguiram parar de beber. Vou passar alguns slides e dentro desses slides serão apresentadas as consequências do alcoolismo. O alcoolismo é a doença que mais vai matar pessoas no próximo milênio. Hoje, a doença que mais mata pessoas são as doenças cardiovasculares. As doenças ligadas aos problemas de decoração. Em segundo lugar, a doença que mais mata pessoas é o câncer. Em terceiro lugar, o alcoolismo. Em quarto lugar, acidentes automobilísticos. Mas nós podemos notar que já, a partir do próximo milênio, nós vamos observar que o alcoolismo também está ligado às doenças cardiovasculares. E que muitas bebidas contêm substâncias cancerígenas, elevando o número de mortes por câncer. Então, nós já podemos dizer que o alcoolismo, sem dúvida nenhuma, será a doença que mais vai matar pessoas no próximo milênio. Outro detalhe importante sobre o alcoolismo é que 10% da população são alcoólatras. Nós podemos observar aí no slide que o alcoolismo tem uma particularidade muito interessante. O alcoolismo não escolhe raça, sexo, cor, idade, grau social. Se a pessoa é rica, se a pessoa é pobre, se a pessoa é gorda, se é magra, se é alta, se é baixa. O alcoolismo atinge todas as pessoas que têm a predisposição a ser um alcoólatra. Sendo que nós temos aí 10% da população, isso dá aproximadamente 15 milhões de alcoólatras no país. 15 milhões de alcoólatras no país. Nós temos aí uma população hoje aproximada de 160, 165 milhões de pessoas. Facilmente nós podemos chegar a 15, 16 milhões de alcoólatras no nosso país. Vou passar agora para vocês algumas estatísticas. E a primeira delas é que 5% dos trabalhadores são alcoólatras. 5% deles são alcoólatras. Metade dessas cargas horárias são improdutivas. Um trabalhador alcoolizado não consegue produzir. Ele não trabalha, não produz. Nós temos outro dado interessante, que em 1975 se gastou nos Estados Unidos 43 bilhões de dólares. E quanto se gasta hoje no nosso país? Você vê que nesses anos que se passaram, nós podemos dizer que o alcoolismo aumentou 300% no mundo. Se nos Estados Unidos se gastou 43 bilhões de dólares em 1975, quanto se gasta hoje? Nós podemos concluir que hoje se gasta no Brasil aproximadamente 60 bilhões de dólares. É muito dinheiro? É muito dinheiro. Considerando que a dívida externa do Brasil hoje está por volta de 200 bilhões de dólares, podemos facilmente chegar à conclusão que se o Brasil parasse de beber durante três anos, a arrecadação desse dinheiro daria para pagar a nossa dívida externa se o Brasil ficasse três anos sem beber. Logicamente que isso é uma utopia e que isso nunca vai ocorrer. Logicamente. Outra estatística interessante é que 80% dos meninos de ruas possuem pais alcoólatras. Essa pesquisa foi feita na cidade de São Paulo, na cidade do Rio de Janeiro. De cada dez meninos que pedem esmolas nos faróis, oito deles possuem o pai ou a mãe ou o pai e a mãe alcoólatras. E o que existe é uma pressão social muito grande, né? E o menino lá está dizendo o seguinte, se eu chegar em casa sem dinheiro, o meu pai me bate. Então o que acontece é que existe uma pressão psicológica enorme em cima do filho, né? Que são obrigados a pedir dinheiro e não podem chegar em casa. Porque o pai vai utilizar esse dinheiro para beber bebidas alcoólatras. Outro dado interessante é que o alcoolismo nas estradas são responsáveis por 60% das mortes. Logicamente que com esse novo código de trânsito, esse número tende a diminuir. Morrem mais pessoas por ano em acidentes automobilísticos no nosso país do que morreram todas as pessoas na guerra do Vietnã. Para vocês terem uma ideia, do número de pessoas são mortas. E sendo que 60% do problema está ligado ao alcoolismo, você imagina a gravidade desse problema. Outro dado interessante é que o álcool é um neurodepressor. O álcool deprime as pessoas. O álcool é um neurodepressor. É um engano achar que a pessoa... Que o álcool leva a pessoa a um estágio imaginativo profundo. Isso acontece só na primeira e na segunda dose, porque aumenta a quantidade de sangue no córter cerebral. Isso na primeira e na segunda dose. Mas na terceira dose, na realidade, o alcoolismo deprime as pessoas. Deprimindo as pessoas, o alcoolismo chega a ser responsável por 40% dos suicídios. E por que que acontece o suicídio? Porque o bebedor possui um baixo autoestima. O bebedor, ele não se gosta. Então ele olha no espelho e não consegue mais se amar. Então a pessoa não gosta mais dele. Aquele momento que ele não se gosta, ele não gosta mais da esposa, não gosta mais dos filhos, das pessoas que estão ao seu redor. E nesse processo, ele leva o indivíduo a um estágio deprimido tão profundo, sendo então responsável por 40% dos suicídios. Outro dado interessante é que o álcool é responsável por 54% dos acidentes de trabalho. E o grande problema disso tudo é que o trabalhador alcoolizado pode matar outras pessoas. Esse é o grande problema. Então você imagina um piloto de avião alcoolizado, um motorista de uma carreta alcoolizada, um motorista de ônibus alcoolizado. O problema não é só de quem está alcoolizado. O problema é que o trabalhador alcoolizado, ele pode matar outras pessoas. Então o problema do alcoolismo não é problema só da pessoa, é problema nosso, problema da sociedade. Que a qualquer momento, nós podemos sair daqui agora, nesse exato momento, e sermos atropelados aí fora, instantaneamente. Então o problema é nosso, não só da pessoa que bebe. Temos aí um slide horrível, com alguns monstros. O que será que esse slide significa? Significa o seguinte, que o alcoolismo é responsável por 70% dos assassinatos. Essa é a grande diferença que existe entre o cigarro e a bebida. O cigarro faz mal para a pessoa, e a fumaça também vai fazer mal para outras pessoas. Mas a grande diferença que eu quero enfocar é que o alcoolismo, o álcool, tem a capacidade de mudar a personalidade de uma pessoa. O cigarro não tem essa capacidade, a capacidade de alterar a personalidade. O alcoolismo, o álcool, é diferente. O álcool tem a capacidade de alterar a sua personalidade. E você passa a ter, então, uma personalidade de um monstro. Você passa a ser agressivo, a bater na esposa, nos filhos, levando, então, o indivíduo a ter um outro tipo de imagem. Ele passa a ser uma outra pessoa. Esse é o grande problema do alcoolismo. O alcoolismo leva você a mudar o seu comportamento e as suas atitudes. Quem bebe mais? Mulheres, adolescentes ou os homens. Então, nós temos aí a seguinte estatística. 30% são mulheres, 10% são adolescentes, 60% são homens. Agora, uma particularidade que nós vamos encontrar é que mulheres e adolescentes estão aumentando as suas participações. Então, nessa corrida pela igualdade, seguramente, em breve, mulheres e homens vão beber quase que metade de cada um. Agora, o interessante é que a mulher tem uma particularidade também importante. A sociedade aceita o homem quando bebe, porém, a sociedade não aceita a mulher quando bebe. Então, a mulher, o que a mulher faz? A mulher bebe escondida. Por isso que esse índice de 30% pode não ser verdadeiro. Porque se a mulher bebe escondida, escondida do marido, escondida dos filhos, escondida da sociedade, esse número pode estar camuflado. Pode ser que esse número seja muito maior. E outro detalhe importante é o aumento dos jovens bebendo demasiadamente, levando também esse índice com o passar dos anos também. Que vai ficar muito mais grave do que ele é hoje. Eu gostaria agora, estou falando muito alto, 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 de falar um pouquinho sobre o que eu quero dizer. Eu quero dizer o seguinte. O álcool é uma substância, que é o C2H5H, etanol. O álcool é uma substância que está contida ou na pinga, ou no vinho, ou na cerveja, no vermute, no gin, no isque. Porém, a quantidade de álcool é que vai diferenciar a bebida. Se eu fizer a seguinte pergunta. Qual a diferença que existe entre um cálice de pinga, um copo de vinho ou uma jarra de sopes? Qual a diferença que existe entre ambos? Eu posso afirmar a vocês que não há diferença alguma. Não há diferença entre um cálice de pinga, um copo de vinho, uma jarra de sopes. Se eu der para três pessoas beberem, vocês vão observar que as três vão se ligar quase que da mesma maneira. Porque o que importa é que uma, o álcool está mais concentrado, no caso da pinga. E no sopes, está menos concentrado, tem mais água. Porém, se você beber um cálice de pinga, um copo de vinho ou uma jarra de sopes, nas três opções, elas vão fazer mal da mesma maneira. Portanto, quem bebe só cerveja ou sopes e diz que não faz mal, está tremendamente enganado. Vai fazer tanto mal quanto a pinga. Só vai depender da quantidade que o indivíduo está bebendo. Primeiramente, eu quero agradecer a Deus por mais um dia de abstinência a todas e qualquer bebida alcoólica. Eu comecei, eu parei de beber no dia 7 de julho de 82, mas continuo com o alcoólatra em recuperação. Porque o alcoolismo é uma doença progressiva e impurável. Mas o alcoólatra, ele pode estacionar a sua bebedeira. Ele pode estacionar como? Assistindo palestras, assistindo reunião de apoio aonde? No Instituto Fraternado da Amoriterapia, o IFL, como a gente fala. Na Congregação Antiaalcoólica, Alcoólicos Anônimos, Associação Antiaalcoólica e União Antiaalcoólica. E outras entidades que fazem esse trabalho de alcoolismo. Quando eu cheguei no Instituto, eu pensava que não tinha mais jeito. Porque parar de beber, se para um dia, uma semana, um mês e às vezes até mais. Mas dar continuidade, isso aí é o difícil. Porque as pessoas falam, quando eu quero parar de beber, eu paro. Mas quando eu quero beber, foi fácil. Mas parar de beber, só tendo a humildade de se conscientizar que é um doente, para o alcoólico. E evitar o primeiro colo. Como a gente pode evitar o primeiro colo? Aprendendo, assistindo a essa reunião de apoio que eu falei. Porque quando eu cheguei no Instituto Fraternado da Amoriterapia, eu pensava, eu não tenho mais jeito. Eu vou morrer bêbado. Porque eu fui tudo quanto foi lugar para parar de beber. Mas não tinha condições. Sozinho não era possível. Até que, como eu falei, em 82 eu conheci o Instituto. Lá eu aprendi a evitar o primeiro colo. E como eu entrei nessa conclusão? Porque eu aprendi que o alcoolismo é uma doença. E outra coisa, é que nem o diabético. Eu sou um alcoólatra. O bêbado que eu era já morreu há muito tempo. Em 82, acabou o bêbado e ficou um alcoólatra. Porque, como eu falei agora há pouco, o alcoólatra é que nem o diabético. O diabético não pode comer açúcar. O bêbado não pode beber algo. De maneira nenhuma. Então, se você pensa cervejinha, champanhe, fim de ano, nada disso. É um licorzinho, nem xarope para tosse eu posso tomar porque eu sei que para mim é o primeiro gole. Porque eu aprendi, tenho consciência disso aí. Agora eu vivo, deixo a minha família viver, que antes não era desse jeito. É uma pena que o horário não deixa a gente falar muito mais. Mas, eu agradeço a Deus mais uma vez por a minha sobriedade e espero que aqueles que estiverem me ouvindo tenham a mesma consciência que eu tenho e procurem esse tratamento e façam que nem eu. Parem de beber porque é a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Muito obrigado. O álcool é que o álcool tem a capacidade de penetrar por todas as suas células. Com exceção das células mortas, como cabelo, unha, todas as células vivas, quando você bebe, ela recebe o álcool. E o álcool C2H5H, essa molécula, é uma molécula muito simples, rápida, volátil. E essa molécula álcool entra por dentro de uma célula. E o grande problema é que ela pode atingir o núcleo de uma célula. Se você atingir, por exemplo, uma célula epitelial da pele, não tem problema. Agora, imagina se você atingir uma célula do espermatozoide. Se você atinge a célula do morro feminino. Se o álcool tem a capacidade de entrar dentro do núcleo, ele pode fazer modificações intracelulares, que podem modificar geneticamente um espermatozoide, pode modificar um óvulo. E no ato sexual, na união entre o espermatozoide e o óvulo, se o espermatozoide ou o óvulo, ou ambos, estiverem com o álcool presente, pode gerar um filho imperfeito. Ele pode nascer imperfeito psicologicamente, ou pode nascer imperfeito fisicamente. Portanto, se você vai ter uma relação sexual, e nessa relação sexual está esperando a concepção para se ter um neném, não, por favor, não faça o consumo de bebidas alcoólicas, porque você pode contribuir com uma sementinha danificada. Eu vou passar agora os tecidos mais prejudicados pela ação do álcool. Então, os mais prejudicados são o cérebro. Por que o cérebro? Porque os neurônios, as células cerebrais, não podem ficar mais do que dois minutos sem receber o autigênio. E o álcool tem uma particularidade. O álcool atinge o seu sangue, aglutina as suas hemácias e faz com que os seus neurônios não recebam oxigênio. E se os neurônios ficarem mais de dois minutos sem oxigênio, os neurônios podem morrer. E um detalhe importante, se você matar o seu neurônio, ele nunca mais irá se reproduzir. Neurônios não têm capacidade reprodutiva. Outro tecido bastante afetado será o fígado. E por que o fígado? Porque o fígado, ele age como se fosse um tanque de guerra dentro do seu organismo. É ele que vai recepcionar o álcool e vai tentar quimificar o álcool. E nesse processo, os seus hepatócitos, as células do fígado, podem morrer. E os hepatócitos também não têm capacidade reprodutiva. Também não se reproduzem. Outro tecido bastante afetado é o sangue. O sangue será bastante afetado, pois como já disse, o álcool age no seu organismo como se você pegasse um tubo de cola e injetasse dentro das suas veias. Ele aglutina as suas hemácias. E outro tecido também bastante prejudicado será o tecido muscular, porque todo alcoólatra perde potássio. Nos próximos slides nós vamos apresentar o porquê o alcoólatra perde potássio e danifica os seus pós-pós. Eu vou passar agora uma historinha. Eu gostaria que vocês prestassem muita atenção nessa historinha que eu vou contar. Sistema de destruição efeito dominó. Efeito dominó, se todos vocês já aplicaram dominó, você põe um dominó do ladinho do outro. Em pé, você derruba o primeiro e vai derrubando todos os demais. E é isso que o álcool vai fazer dentro do seu organismo. Quando você bebe, você mata, por exemplo, as suas células. Vamos dar um exemplo aqui, que quando você bebe, você mata os seus neurônios. Só que quando você bebe, você não mata um neurônio. Uma dose do pinga chega a matar 10 mil neurônios. Apenas uma dose. Então, quer dizer, se você mata 10 mil neurônios com uma dose, imagine se você beber uma semana, se você beber um mês, seis meses, um ano, dois anos, três anos, dez, vinte e as bebidas. Quantos neurônios você irá matar? Então, na realidade, você não mata um neurônio. Você mata vários. Você acaba matando todo um tecido, todo um tecido nervoso, por exemplo. Quando você mata o seu tecido nervoso, na verdade, você está matando o órgão cérebro. Só que não é só ele que você vai matar. Quando você mata o seu cérebro, você acaba matando todo o seu sistema nervoso. Quando você mata todo o seu sistema nervoso, você mata o seu organismo, a sua máquina. Quando você mata a sua máquina, não é somente a sua máquina que estará sendo morta. Na realidade, você vai danificar quem? A sua família. Toda a sua família estará sendo afetada. O pai, a mãe, as pessoas que estão ao seu redor estarão sendo prejudicadas. Para vocês terem uma ideia, como já falamos, nós temos no Brasil aproximadamente 15 milhões de alcoólicas. Se nós considerarmos que na família brasileira nós temos por volta de 3 pessoas por família, nós vamos chegar ao número de 45 milhões de pessoas afetadas direta e indiretamente pela ação do cronismo. Então você tem 15 milhões de alcoólicas, 3 pessoas por família, você chega a 45 milhões de pessoas, quase metade da população brasileira, que será afetada direta e indiretamente pela ação do alcoólico. Então se você matar, se você destruir, né, 45 milhões de pessoas que estão sendo afetadas, você logicamente está prejudicando quem? A sua nação. Você está prejudicando o seu país. Você está prejudicando o Brasil. Por exemplo, nós vamos fazer agora uma viagem dentro do nosso corpo humano. Nós vamos imaginar que vamos tomar uma dose de vinha, por exemplo, ou um copo de cerveja, ou um copo de vinho, mas é uma coisa que nós vamos beber, sendo ou não sendo alcoólatra. E conforme essa bebida vai entrar na sua boca, vai descer pelo esôfago, vai atingir o estômago, vai atingir o fígado, pâncreas e intestino. Nós vamos fazer uma viagem ao corpo humano. E eu vou passando para vocês rapidamente o que esse álcool vai causar dentro de cada tecido que ele vai passar. Nós vamos começar, então, pela saliva. O que vai acontecer é que o álcool, quando ele entra na sua boca, a primeira coisa que ele faz é reduzir a pitialina em 50%. O que é a pitialina? A pitialina é uma enzima que transforma o amido em maltose. Então, por exemplo, se você vai comer um pãozinho agora, junto com o pão, você tomar um gole de pinga, Se essa digestão fosse demorar duas horas, não vai demorar mais duas horas, vai demorar quatro horas. Por quê? Porque houve a redução da pitialina. O outro tecido afetado será a língua. O que acontece é que o álcool inflama os papiros gustativos e causa perda da gustação. Então, quando o alcoólatra enche a cara, chega em casa, né, e a esposa faz aquela comidinha gostosinha, ele põe na boca, Ah, isso aqui não está legal. Mas por que não está legal? Porque ele não sente mais o gosto. Então, ele volta para o bar e ainda vai comer torresminho, linguiçinha, alguma substância picante. Por quê? Porque os seus papiros gustativos já não sentem mais o gosto normal. Quando a pessoa para de beber, os papiros gustativos rapidamente são repostos. Então, parou de beber, volta a sentir o gosto normalmente das coisas. Outra parte afetada serão os dentes. Os dentes serão bastante afetados por uma série de fatores que nós estamos apresentando aí no slide. O importante é saber que todas as bebidas alcoólicas contêm muitos açúcares. Por conter muitos açúcares, faz com que haja a ocorrência de cáries e também motivada a desnutrição. Os alcoólatras não visitam os dentistas, né? Então, essa união de fatores leva o indivíduo a ter muitas caries. Outro sistema onde estamos descendo, nós vamos agora atingir o esôfago. O que nós vamos encontrar no esôfago são varizes esofágicas causadas, por exemplo, pelos famosos pebetores de cerveja, com a sua barriga, né? E por eles terem aquela barriga enorme, o grande problema é que o esôfago tem que segurar o abdômen, né? A glote. E nesse movimento de segurar o estômago, né? A glote faz com que haja a formação de varizes esofágicas, que pode levar à ruptura e a uma hemorragia. Vamos agora para um outro sistema, para o sistema digestivo estômago. Nós estamos ainda dentro do sistema digestivo. E quando nós chegarmos no estômago, nós vamos encontrar o seguinte. Que o álcool vai ser responsável pelo aumento de ácido clorídrico. Nós vamos aumentar o ácido clorídrico. Nós fabricamos aproximadamente meio litro de ácido clorídrico por dia. Se você fizer o uso do óculos, você pode aumentar para um litro, um litro e meio por dia. Só que o ácido clorídrico é fortíssimo. Se você pingar aí o ácido clorídrico numa mesa, vai varar a mesa. Agora, por que não varar o estômago? Porque o estômago é revestido por uma mucosa que consegue segurar o revestimento. Esse revestimento vai segurar a ação do ácido clorídrico. Mas se você beber muito, se você produzir um litro, um litro e meio de ácido clorídrico, esse ácido clorídrico vai penetrar por essa mucosa e pode inflamar a mucosa estomacal. Que, em consequência disso, pode causar uma gastrite, que depois pode causar uma úlcera. Além disso, o álcool também vai inibir a pepsina. A pepsina é uma outra enzima que vai transformar as proteínas em aminoácidos. Então, portanto, se você comer um bifinho, e esse bife vai demorar 3 horas, se você comer um bife junto com alguma substância alcoólica, não vai demorar mais 3 horas, vai demorar 4, 5, 6 horas para ocorrer a digestão completa. Vamos agora para um outro órgão, nós vamos agora para o fígado. Eu queria lembrar que o fígado é importantíssimo no seu organismo. As suas células não têm capacidade reprodutiva, que são os hepatócitos. O fígado realiza no seu organismo mais de 1.500 funções. Não existe laboratório no mundo que faça tantas funções como o fígado faz. E uma das consequências do alcoolismo é a hipoglicemia, queda de açúcar no sangue, pois o fígado tem uma função glicogênica. Quando os hepatócitos morrerem, vai dar formação a alguns buracos do seu fígado, que nós vamos chamar de necrose. Dentro desses buracos vai dar o surgimento de gordura. E aí o indivíduo que tinha aquele fígado normal de 1,5 kg, bonitinho, passa a ter um baita de um fígado, pesando 4, 5 kg, que é o famoso fígado cirrótico. Um cirrose. E além disso, vamos encontrar a hipatite alcoólica, que é o mau funcionamento do fígado em geral. Boa noite a todos. Em primeiro lugar, eu costumo agradecer a Deus. Em segundo lugar, há essa oportunidade de falar um pouquinho do meu passado no alcoolismo. Se eu venho aqui falar para vocês a minha vida no alcoolismo, é que eu conheci o alcoolismo na dor. Eu conheci esse trabalho pela assistente social lá do fórum, lá de Baneirinha. Porque minha esposa, ela tinha ido embora de casa. Porque ela não aguentava mais sofrer aquele alcoolismo meu. Então, ela saiu de casa e entrou com o pedido de separação. E eu fui chamado no fórum pela assistente social. E ela perguntou se eu gostaria de conhecer o trabalho de um alcoolismo. Eu respondi que sim. E ela me caminhou à entidade de a união anti-alcoólica brasileira. É lá onde eu tenho cinco anos e três meses e alguns dias, né? Completamente abstendo do alcool. Eu conheci esse trabalho. E eu adorei completamente o trabalho. Porque eu sabia que aqui era o lugar certo. Aqui era a casa certa. Porque eu já tinha procurado muitos lugares. Mas não tinha achado. Não tinha conhecido aquelas pessoas que me apoiavam. E conhecendo esse trabalho, eu achei as pessoas certas. Que me apoiaram. Me ensinaram a evitar a primeira dose. Aí, graças a Deus, eu estou trabalhando nesse trabalho. Eu faço parte do grupo de intervenção, do FL. Tentando passar um pouquinho àqueles companheiros que ainda fazem uso da bebida alcoólica. Àqueles companheiros que ainda não conheciam o que é o alcoolismo. O que é a vida fora do alcoolismo. Então, a gente passa um pouquinho. A gente passa o lado ruim e o lado bom também. Porque eu, quando conheci esse trabalho, estava com uma separação. A minha esposa já tinha ido embora de casa. Hoje, a minha esposa retornou à minha casa. Retornou ao meu lar. Ela resolveu me dar mais uma nova chance. Porque ela sabia que o único problema era o álcool na nossa família. E eu, largando do maldito álcool, eu conheci aquelas pessoas que também largaram junto comigo. Igual hoje nós fizemos, mostramos aquelas pessoas. E é triste. Porque o alcoolismo não escolhe idade, não escolhe sexo, não escolhe pessoas. Pode ser rico, pobre, mendigo. Tudo o alcoolismo leva para o sumitério. E eu, como não quero ir para o sumitério tão cedo, eu resolvi parar. E eu, parando, eu posso passar um pouco de alerta àquelas pessoas. Companheiro, não pense. Pense bem, não deixe que é tarde. Às vezes, as pessoas que mais querem você, que é a sua esposa, seus pais, seus filhos, você vai deixar aquelas pessoas dentro da sua casa, para ir curtir a barmanjo dentro do barco. Aqueles barbudos, aquele estilo de cachaça. Hoje é tão feliz a minha vida, porque eu tinha um filho de 14 anos, na época. Quando a minha esposa resolveu me dar essa chance, ela me deu mais dois filhos. Eu tenho uma garota de 3 anos e uma de 3 de 10 meses. Por que tudo isso? Porque hoje ela confia. Antigamente ela saía para trabalhar. E aquele membro do imundo, que era eu, ficava em casa dormindo. E saía à noite quando ela chegava em casa. Tinha a vontade de chegar, às tardes, às horas da noite, arrebentando tudo que tinha dentro de casa. Eu agradeço a Deus, porque Deus me mostrou o caminho da libertação do álcool. E essas pessoas que vão ouvir essas palestras, ouvir essa palestra de alerta, deixem. O único segredo é evitar a primeira dose. Por hoje é só, muito obrigado. Ainda dentro do sistema digestivo, nós vamos falar sobre o pâncreas. O que o álcool vai causar no seu pâncreas. Em primeiro lugar, nós temos que entender que o álcool e a insulina não se combinam. Portanto, se você é diabético, jamais faça uso de qualquer substância que contenha álcool. Por quê? Porque o álcool tem a capacidade de potencializar a insulina. E quando você fizer o uso de insulina e você administrar o álcool junto com a insulina, você na realidade vai potencializar ainda mais a insulina e você pode entrar em coma. Então, portanto, diabéticos jamais podem beber qualquer substância e qualquer quantidade de álcool. Outro detalhe que nós vamos encontrar é a ocorrência da diabetes mellitus e da pancreatite, que é o mau funcionamento de todo o seu pâncreas. Lembrando também que o álcool será responsável pela inibição das enzimas pancreáticas. Lembrando que o seu pâncreas fabrica aproximadamente 13 tipos de enzimas digestivas. Vamos agora para um outro sistema. Vamos para o sistema circulatório. Então, o que nós vamos encontrar aí no sistema circulatório? Primeiro, nós vamos encontrar, nós temos aqui um vaso sanguíneo. Nesse vaso sanguíneo, nós estamos encontrando aqui, ó, essas aqui são as hemácias, os leucócitos, são esses aqui. Esses pontinhos brancos aqui, ó, são as plaquetas. Então, o que nós vamos encontrar quando no alcoólatra nós vamos encontrar o seguinte? Primeiro lugar, nós vamos encontrar o número reduzido de plaquetas, queda no número de plaquetas, que são responsáveis pela coagulação, né? Outra coisa que nós vamos encontrar são que as hemácias que vivem aproximadamente 60, 90 dias apenas, as hemácias só vivem 60, 90 dias, no alcoólatra as hemácias vão viver menos tempo. Com isso, nós vamos encontrar uma queda no número de hemácias, levando então o indivíduo à anemia. Anemia, um dos índices da anemia, é o baixo número de hemácias. Nós também vamos verificar a queda no número de leucócitos. Aqui estão os leucócitos, que são responsáveis pela sua defesa orgânica, né? E além de tudo isso, como eu já disse, é que o álcool tem a capacidade, o álcool tem a capacidade de aglutinar as suas hemácias, fazendo com que haja um rompimento de um vaso sanguíneo, e depois as hemácias vão conseguir passar por aqui para levar oxigênio para todas as partes do seu organismo, principalmente para os seus neurônios, que se ficarem alguns minutinhos sem oxigênio, eles podem morrer. Ainda dentro do sistema circulatório, nós vamos dar aqui uma éfice ao coração, vamos estudar um pouco o que acontece com o álcool, o indivíduo alcoolizado dentro do seu coração. Nós vamos encontrar distúrbios do ritmo cardíaco. O álcool tem a capacidade de danificar e alterar os batimentos cardíacos. Vamos encontrar um aumento das cavidades, aumento das cavidades cardíacas, porque como o corpo de um alcoólatra é debilitado, o coração é obrigado a trabalhar mais. E numa dessa, ele aumenta o volume das cavidades cardíacas. Além disso, vamos encontrar uma hipertrofia do miocárdio, que conforme o coração aumenta, diminui a espessura do músculo cardíaco. E o mais comum de se encontrar é o infarto do miocárdio. E além disso tudo, nós vamos encontrar aquela batedeira que dá no coração do indivíduo, que nós chamamos de taquicardia. Essas são as consequências do álcool no coração. Vamos agora para um outro sistema. Esse outro sistema é o sistema urinário. O que nós vamos encontrar no sistema urinário? Nós vamos encontrar uma inflamação nos nefrônios. E além de tudo isso, nós vamos acompanhar aqui um quadro. O seguinte, os rins, aqui estão os rins, os uretras, a bexiga e a uretra. Então vamos aí, vamos observar o que vai acontecer aí nesses feijãozinhos nos seus rins. Vamos começar aqui com o indivíduo tomando uma dose de pinga, por exemplo, e nós vamos encontrar que ele vai ter uma perda excessiva de água, porque na realidade quando o indivíduo bebe, ele começa a perder muita água, ele começa a urinar, a urinar. Uma dessas de ele urinar, ele urina tanto que ele acaba eliminando substâncias que não deveriam ser eliminadas. Então ele vai eliminar algumas vitaminas, algumas proteínas, mas vai eliminar um elemento importantíssimo, ele vai eliminar potássio. Se você eliminar mais potássio do que ele deveria, você vai ter cãibras. Cãibras. Por isso, o alto índice de pessoas que bebem, se embriaram, vão nadar, começam a nadar, têm problemas de cãibras e acabam morrendo afogadas. Por isso, o grande índice de pessoas que bebem, vão nadar e morrem afogadas. Além de tudo isso, nós vamos encontrar um controle desproporcional de cloreto de sódio. O que é o cloreto de sódio? O sal. Uma dessas de ele ter um controle desproporcional de cloreto de sódio é que vai levando o indivíduo até a famosa ressaca. Ou seja, o indivíduo se embriaga, elimina muita água, urina em demasia, elimina potássio, elimina cloreto de sódio e no dia seguinte ele acorda aquela famosa ressaca. Essa é a explicação do que acontece na ressaca. Vamos agora para um outro sistema, sistema respiratório. Então, nós vamos encontrar tuberculose, vamos encontrar pneumonia, grande índice de pneumonia, pleurisia, que é a inflamação da pleura, enfisema pulmonar, que é a redução dos alvéolos, que são alvéolos. Os alvéolos daqui é esse caixinho de uva aqui, microscópico, que você tem dentro do seu pulmão. É através dos alvéolos que vai ter as trocas gasosas. Ou seja, é por aqui que o óxido de gelo vai entrar na corrente sanguínea, na respiração, e vai eliminar o gás carbônico na expiração. É dentro dos alvéolos que vai acontecer a troca gasosa. O álcool tem a capacidade de inflamar os alvéolos. E o cigarro, com a sua nicotina e alcatrão, tem a capacidade de entupir os alvéolos. Então, na verdade, se o camarada fuma e pega, ele vai ter um entupimento dos alvéolos, mais a inflamação dos alvéolos, e aí ele não vai conseguir mais ter uma respiração normal. Aí ele precisa, então, fazer uso de cilindros de oxigênio, oxigênio puro, para poder compensar a falta de alvéolos, para poder ocorrer as trocas gasosas. E, além disso, a bronquite, a famosa bronquite, que é o mau funcionamento dos brônquios nos seus pulmões. Vamos agora para um outro sistema, sistema muscular. Vamos ver o que acontece no sistema muscular. Uma doença muito conhecida é a polineurite, onde o indivíduo começa, ele anda arrastando as pernas, as mãos, não tem mais mobilidade, que é a famosa polineurite. Então, nessa palestra, vocês vão aprender o seguinte, que o grande símbolo que nos foi ensinado, o símbolo da macheza do homem, da masculinidade do homem, está ligado à quantidade de bebida que o indivíduo bebeu. Então, por exemplo, você bebe? Não, não beba. Se você não bebe, você não é homem. Foi assim que nos ensinaram. Foi assim que nós somos ensinados nessa cultura a fazer uso de álcool. Mas, na realidade, é muito o contrário. Porque o indivíduo que bebe, ele vai ter polineurite. E esse grande homem, esse macho, esse homem, não vai sequer conseguir levantar 20 quilos do chão. Então, onde está o símbolo da baixeza do homem, a fazer uso do álcool, se ele não tem força muscular sequer para levantar 20 quilos do chão. Nós vamos encontrar uma fadiga muscular tremenda no indivíduo. E aí você vai verificar que não tem como um atleta fazer uso do álcool. Não tem como, porque se um atleta fazer uso do álcool, ele tem problema de fadiga muscular. Há folgamentos que nós já explicamos, com problema de perda de potássio, que vai causar câmeras. E, finalmente, a conclusão de que o álcool é o inimigo do atleta. Por quê? Porque o álcool causa hipoglicemia, que nós já explicamos no fígado, que o fígado tem uma função glicogênica. E numa dessas, o fígado está danificado, ele tem problema de hipoglicemia, queda de açúcar no sangue, levando, então, o indivíduo a não conseguir realizar nenhum exercício esportivo. E aí, vamos agora para um outro órgão, vamos agora para o sistema nervoso, e nós vamos entender o seguinte. Isso é muito importante vocês saberem, que uma dose de pinga chega a matar 10 mil neurônios. Você tem no seu cérebro aproximadamente 3 trilhões. Então, 10 mil perto de 3 trilhões não é nada. Agora, se você beber vários anos, não adianta fazer pontinha aí na calculadora, que alguns de vocês estão devendo neurônio, né? Mas o organismo, ele é uma coisa assim fantástica, porque, na realidade, os neurônios vão morrer, não vão se reproduzir, mas é importante você saber que se você parar de beber agora, os neurônios que sobraram podem fazer o serviço daqueles que morreram. E você passa, então, a ser um indivíduo normal. Agora, se você matar muitos e muitos neurônios, aí não tem jeito. Você nunca mais será normal. Então, ainda dentro do sistema nervoso, nós vamos encontrar algumas doenças típicas do alcoólatra. Primeiro, esquecimento. O indivíduo começa a esquecer as coisas, porque matou os neurônios, ele já não consegue mais lembrar as coisas, né? Depois, nós vamos ter o delírio sonoro, o indivíduo começa a ouvir vozes, alguém conversando com ele. Depois, nós vamos ter o delírio trêmio, esse delírio trêmio é um pouco mais complicado. O indivíduo começa a ver rato pela parede, jacaré, véspera em cima dele, ou aquele gesto de puxar o fio, isso é o famoso delírio trêmio. Nós vamos ter uma outra doença, que é a sofalopatia de Wernick-Korsakov. Essa doença, quando atinge essa doença, metade do cérebro está comprometido, ele entra em estágio vegetativo e fica esperando a morte. Não tem mais jeito. Nós vamos ter uma outra consequência, que é a mortalidade por acidente cérebro-vascular, que eu vou mostrar no próximo slide, e chegar à conclusão, de que eu falei no comecinho, de que o álcool deprime as pessoas, deprime o sistema nervoso central. Esse é o grande problema. Vamos falar aqui, então, sobre a aglutinação sanguínea intracerebral, que, na verdade, quando você bebe, você aglutina as suas hemácias, e vai aglutinar as hemácias dentro do seu cérebro, e esse sangue vai ficar paralisado. Então, o sangue paralisado dentro do seu cérebro, se você bater a cabeça nesse estágio aqui, você pode fazer um rompimento de um vaso somente, e ter um derrame cerebral instantaneamente. Esse é o grande problema. Vamos agora para uma outra parte bastante interessante, que é o álcool e o espermatozoide. O excesso de álcool acaba inibindo as ações do hipotálamo e da hipófise, que produzem hormônios FSH e hormônio LH. O que faz esse hormônio? O hormônio, por exemplo, FSH, ele é responsável pela produção de espermatozoide, e o hormônio LH é responsável pela produção de testosterona. Então, se você fazer uso de qualquer substância que contém álcool, na realidade, o que você está fazendo? Você está provocando uma queda na produção de espermatozoide, e você está também tendo uma queda na produção de testosterona, que é um hormônio masculino. Então, essa ideia de que a pessoa, para mostrar a sua masculinidade, tem que beber, isso é mentira. Na realidade, o que o álcool vai fazer é que o indivíduo tenha menos espermatozoide e menos hormônios masculinos. Essa é a grande realidade. Eu sou um alcoólatra em recuperação. Eu já estou há mais de 18 anos sem fazer uso da bebida alcoólica. Eu sofri muito no meu alcooleismo, mas eu quero dizer que quem sofre mais é a família, porque o alcoólatra constrói a cruz e quem carrega é a família. Eu vivi inveteradamente 15 anos. Eu não sabia como deixar o alcoolismo. Agora, parar de beber é muito fácil, porque eu parava de beber todos os dias. Agora, continuar sem fazer uso da bebida alcoólica é muito difícil, porque eu me lembro, uma vez eu parei de beber, eu me desentoxiquei, eu tinha mais disposição para o trabalho, mas era uma abstinência sem motivação, uma abstinência sem conhecimento de causas, porque eu, no dia que fez 18 dias, eu tomei uma garoa e falei com meus botões, eu vou tomar uma para arrebater a freagem. Eu, naquele dia, dentro de uma hora, tomei mais de uma garrafa de cachaça. Continuei bebendo mais duas semanas e falei comigo mesmo, vou parar de beber. Só que, da segunda vez, eu fiquei oito dias. Então, eu, com aquela mente, eu fiquei desesperado, porque o meu pai morreu com o problema do alcoolismo. E eu pensei, isso é herança que eu herdei do meu pai. Nessa época, eu estava com 46 anos, e eu pensei, não vou chegar aos 50. Mas, eu tive a felicidade, eu fui levado na Associação Anti-Alcoólica do Estado de São Paulo, no dia 6 de outubro de 79. E lá, eu assisti uma reunião de apoio, e aqueles companheiros diziam que o que me fazia mal, não é aquela quantidade de bebida alcoólica que eu tomava. Simplesmente, o primeiro bode. E me disseram também, que eu não era aquele bêbado sem vergonha, que eu fui tratado lá fora. Que, simplesmente, eu sou uma pessoa doente. Eu não posso ingerir bebida alcoólica de espécie alguma. E, naquela noite, eu me conscientizei que eu sou portador de uma doença que se chama alcoolismo. E isso, quem diz, é a Organização Mundial de Saúde. Alcoolismo não tem cura. Mas, eu consegui estacionar a minha doença. Eu digo que, hoje, eu estou com 65 anos, tenho um garoto com 14, tenho uma netinha com 5, e outra com 6. E eu não cansei de viver. Porque, eu quero dizer, que o Instituto Fraternal de Laborterapia, o Alcoólicos Anônimo, Associação Anti-Alcoólica do Estado de São Paulo, a Congregação Anti-Alcoólica Nacional, União Anti-Alcoólica Brasileira, essas entidades, não abrem a porta do céu para ninguém entrar, mas, abrem a porta do inferno para a gente sair. Muito obrigado. Sistema Reprodutor Feminino. O que nós temos que entender é que o álcool, por ser uma substância muito volátil, tal, o álcool tem a capacidade de entrar dentro do organismo de uma mãe, penetrar pela placenta e chegar até o feto. Esse é o grande problema. Portanto, mães grávidas jamais podem beber qualquer tipo de bebida, pois, se elas bebem, o nenenzinho que está dentro dela bebe junto com ela. Agora, se ela beber muito, muito, vai acontecer o aborto, pois é uma defesa orgânica, né? Acaba tendo a eliminação. O que nós vamos encontrar também é anomalias no óvulo, que nós já explicamos, pois o espermatozoide também tem a capacidade de entrar dentro do núcleo de um óvulo e fazer alterações genéticas. Isso pode dar algumas anomalias. Nós vamos encontrar um retardamento mental no feto, pois, se mata neurônios na mãe, imagine quantos neurônios são mortos no feto. São mortos uma quantidade enorme. Enorme. E nós vamos também observar que uma mãe, por exemplo, nós vamos fazer a seguinte análise. Uma mãe pesa 60 quilos. O embrião pesa, vamos supor, 300 gramas. Só que, quando você bebe, o álcool é dissolvido completamente dentro do seu organismo. ele é completamente dissolvido. Como se você pegasse, por exemplo, uma gota de groselha e você jogasse dentro de um copo de álcool, de água. A groselha é dissolvida. O álcool vai acontecer a mesma coisa no seu organismo. O álcool é dissolvido por completo. Se você medir o percentual de álcool no dedo da sua mão ou no dedo do seu pé, você vai observar que a quantidade de álcool é a mesma. Então, analisando uma mãe grávida, se o álcool é dissolvido, uma mãe pesa, por exemplo, 60 quilos, o embrião pesa 300 gramas, você imagina que o mesmo percentual de álcool dissolvido dentro do feto, que pesa 300 gramas, vai significar que, quando a mãe bebe, o feto que está dentro dela vai beber 10, 20, 30 vezes mais. Esse é o grande problema. Matando uma quantidade enorme de neurônios. Porque se mata 10, se uma dose de pinga mata 10 mil neurônios da mãe, vai matar 30 mil, 40 mil, 50 mil neurônios no lemezinho. Portanto, mães gestantes jamais devem beber qualquer tipo de bebida. como o alcoolismo mata. O alcoolismo tem outra particularidade, ele mata aos poucos, danificando alguns órgãos. Então vamos ver como os alcoólatras morrem. 7% dos alcoólatras são mortos por pneumonia. 24% são mortos por cirrose. 30% são mortos por doenças cardiovasculares, alcoólatras, mortos. 14% é por ingestão direta, ou seja, bebeu, morreu. Vamos ter aqui 15% de problema de gasto intestinal e crença do pulmão. E 10% outras causas. Então vocês podem observar que apenas 14% morrem por ingestão direta ao álcool. O resto são outras consequências. Além, continuando de como o alcoolismo mata, vamos entender um outro quadro. 67% das mortes são consequências médicas. 33% outras causas como suicídios, como nós explicamos, 40% dos suicídios, lembra o slide sobre suicídio. Acidentes, que nós também falamos, e sobre afogamentos, problemas de ganhas. O que significa a palavra álcool, né? A palavra álcool vem do álcool. Álcool significa sutil, essência, remédio dos deuses. O álcool existe nas nossas civilizações há mais de 5 mil anos. e ele sempre foi usado como o remédio dos deuses. Ah, estou com a dor de estômago, toma álcool. Estou com dor de cabeça, toma álcool. Estou com dor de dente, toma álcool. E até hoje é assim, né? Então, por isso, a origem do álcool vem aí do álcool, que significa essência, sutil, o remédio dos deuses, né? Vamos ver os tipos de álcool. Existem vários tipos de álcool na nossa natureza. metanol, etanol, propanol, butanol, betanol, e assim por diante. Mas o que nos interessa é apenas um. É o etanol. Etanol. Como é essa molécula etanol, né? É o C2H5OH, duas moléculas de carbono, 5D hidrogênio e uma hidroxila OH. Olha lá. Dois carbonos, um, dois, três, quatro, cinco hidrogênios, uma hidroxila OH. ligados por ligações simples, por isso o nome et. Et significa dois carbonos, né? An, ligações simples, OH, caracterização OH, do álcool. Essa molécula, vocês podem observar como é uma molécula muito simples, rápida e eficiente. Formas de obtenção de álcool. Você tem duas formas de obter álcool. Uma delas é por fermentação e a outra delas por destilação. Fermentação, bebidas fracas, destilação, bebidas mais fortes. Né? Alcoolismo, é doença? Pense um pouco. O que vocês acham? Vocês acham que é doença? Conforme foi apresentado aqui pelo senhor Olímpio, né? Alcoolismo, sim. Alcoolismo, é doença. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, alcoolismo, é doença. Portanto, a pessoa que bebe, ela não é sem vergonha, ela não é um mau caráter. O que vocês têm que entender é que quem bebe é doente e tem que ser tratado como um doente. Essa é a única forma que nós temos de poder ajudá-lo, encará-lo como doente e ter todo um tratamento especial para poder ajudar o alcoólogo. E além disso, o alcoolismo é uma doença incurável. Agora nós vamos explicar um pouco o porquê o alcoolismo é incurável. Eu vou passar agora algumas associações muito rápidas. Por exemplo, a associação álcool e o câncer. O grande problema é que o álcool está totalmente ligado ao problema do alcoólogo, pois muitas bebidas alcoólicas contêm substâncias cancerígenas. Contêm fenantreiro, nitrosaminas, benzopireno. E essas bebidas que nós tomamos, o contato do álcool com o tecido da boca, língua, parígia e larígia, leva então o indivíduo a ter um alto índice de câncer, por exemplo, nas vias moratórias. por exemplo, vou dar um exemplo. Temos aqui a cerveja. Essa espuminha da cerveja aqui, muitas espuminhas de cerveja contêm cobalto e esse cobalto é uma substância cancerígena. Outra associação é o álcool e os barbitúricos. Se você toma algum remédio para inibir o sistema nervoso você não pode associar o álcool porque esse remédio pode trazer alguns prejuízos enormes a você se você estiver associado esse remédio ao problema do uso do remédio junto com a barbitúrica que são as substâncias que vão inibir o sistema nervoso. Portanto, se você toma algum remédio para a cabeça para inibir o sistema nervoso jamais faça uso de álcool junto com esse remédio porque senão você pode ter um problema até fatal. Outra associação é o álcool e a concaína. Diga apenas não para que no quadro é que a concaína é um estimulante e euforizante. a cocaína eleva a pressão arterial a combinação do álcool e a cocaína proporciona um grande número de neurônios mortos. Se você bebe você já mata como já disse como já falamos muito neurônios. Se você então associar o álcool com a cocaína você vai matar um enorme neurônio. Enorme. A ingestão de álcool junto com a cocaína pode ser fatal. Fatal. Muitos a todos eu quero agradecer a Deus por esse momento que está aqui presente aos senhores para contar um pouquinho da minha vida. Eu fui bêbado né parava de bêbado e eu fui embora mais alcoosa ficou. Sempre continuo porque eu bebia bastante né prejudicava minha família perdi emprego perdi carro na bebedeira mas não perdi a minha vida e nem a minha família minha família lutou muito e graças a Deus chegou o dia que eu pude me recuperar pois hoje faz dez anos e dez meses e alguns dias que eu simplesmente aprendi a dizer não ao primeiro gole pois no dia 5 de setembro de 87 foi o dia que eu nasci de novo cheguei no Instituto Paternal da Boiterapia e o coordenador me recebeu com as duas mãos e eu passei frequentar aquelas reuniões e hoje estou aqui muito contente para falar do que eu fiz e do que eu deixei de fazer a minha esposa sofria muito correu muito atrás de ajuda né e eu saí atrás de ajuda também tomar vacina tomar comprimido e nada isso não resolveu nada enquanto eu não me conscientizei e entendi que eu era realmente um doente pelo álcool eu não deixei de beber só depois que eu passei a frequentar reuniões de apoio foi que eu percebi que eu era um doente pelo álcool e parei continuei dizendo não o primeiro gole e daí por diante a minha vida mudou muito graças a Deus não bebo não bebo tenho dado muito conselho a família minha meus irmãos que tem irmão que bebe né e uns parou outros continuam uns já perdeu a esposa perdeu o emprego e tá lutando e eu tô aí sempre trabalhando graças a Deus de cabeça é vida porque do dia que eu parei de beber eu passei a ter o nome e ter caráter e ser respeitado por muitos porque antes eu era aquele bêbado eu não tinha nome eu tinha era apelido né ninguém me dava valor e eu não sabia como fazer pra que eu pudesse levantar a cabeça e saber dirigir pelo menos a minha casa enquanto eu não consegui dizer não o primeiro gole eu não consegui também essas coisas depois que eu consegui me conscientizei foi que eu passei a entender melhor que eu vivia muito bem sem o alto né e tinha tudo aquilo que eu queria graças a Deus eu hoje tenho meu emprego tenho meu nome limpo tenho a minha esposa tenho meus filhos tenho meu pai e tudo me dá apoio porque dependeu de mim foi muito difícil eu dizer eu vou parar de beber e ter aquela opinião de parar de beber e continuar porque a gente dizer eu parei é fácil é difícil é continuar sem beber e a bebida é uma doença que foi acolhida aqui a gente sabe que não existe remédio o remédio é a gente falar e ouvir quer dizer o remédio é tomado pelo ouvido e dado pela boca então a gente tem certeza que muitos que perdem perdem a família perdem tudo que tem tudo é por falta de pensamento e coragem dizer não ao primeiro óleo porque todos que faz o uso da bebida ele sabe que ele é um um tiroso ele é um sapato ele é isso e aquilo mas na verdade se a gente for analisar bem o cálculo ele é um doente ele é um doente que tem tem conceito depende muito dele e da família que tem que dar apoio e passar a frequentar todas as reuniões de apoio que tem que é o único remédio que a gente pode tomar e saber que a gente não pode fazer o gosto da bebida de forma alguma e a visão nós vamos encontrar problemas de doenças como xeroftomia e melanopia são doenças dificuldades de chegar à noite e inflamação da córnea nós vamos encontrar um reflexo lento nas pupilas dos alcoólatras um exemplo disso por exemplo é um motorista alcoolizado que é na noite por exemplo aí um outro carro na outra pista joga um farol alto na sua vista ele tem um reflexo muito lento nas pupilas a luz passa em grande quantidade dentro dos seus olhos passa em grande quantidade deixa o indivíduo cego por alguns segundos levando então o motorista a colidir o seu reino esse é um grande problema que causa dentro da visão do alcoólatra além disso uma congestão sanguínea do corpo ocular porque um dos cartões de visita do alcoólatra são os seus olhos vermelhos e por que os olhos ficam vermelhos porque aglutina as hemácias como nós já explicamos a parte branca dos olhos tem capilares microscópicos a aglutinação das hemácias e do sangue fica o sangue então paralisado dentro da parte branca dos olhos deixando então o alcoólatra os olhos avermelhados esse é o primeiro cartão de visita do alcoólatra risco de acidentes nós vamos observar que a concentração de álcool vamos aqui estudar a concentração de álcool e o risco de acidentes por exemplo 0,5% 0,5 gramas por litro de álcool 0,5 vamos supor aqui vamos dar um dado por exemplo um copo de cerveja por exemplo tem 0,12 gramas de álcool um copo de pinga ou de whisky tem aproximadamente 0,25 então vamos dizer aqui por exemplo concentração de álcool vamos dar um exemplo são duas doses de pinga então duas doses de pinga pode aumentar o risco de acidente em duas vezes risco de acidente por exemplo motorista de ônibus alcoolizado vamos dar esse exemplo acho que é um bom exemplo 0,9 equivale a 4 doses de pinga pode aumentar em 3 vezes 1,5 só fazendo as continhas dose de pinga tem 0,25 um copo de cerveja tem 0,12 só fazendo as contas 1,5 aumenta em 10 vezes e 2 gramas equivale aproximadamente a 8 9 doses de pinga aumenta o risco de acidente em 20 vezes vamos dar uma outra informação faça o seguinte pergunta o álcool é alimento? é ou não? o que vocês acham? não é alimento? é como é que o indivíduo fica 15 dias bebendo 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 não come absolutamente nada né? como é que esse indivíduo consegue ficar 15 dias sem se alimentar só bebendo como é que ele consegue sobreviver? se ele não é alimento? então vamos ver o slide e vamos observar então se é alimento ou não 70% do álcool consumido ele é metabolizado dentro do seu fígado então o fígado vai os hepatóxicos vão pegar esse álcool e vão quimificar o álcool vão tentar transformá-lo em energia e quais são os processos que vão ser passados? então o fígado pega o álcool e transforma ele em aldeído acético o que é aldeído acético? formal formal é aldeído acético depois pega o aldeído acético e transforma em acetato acetato é uma propanona por exemplo acetona para limpar esmalte por exemplo é um acetato depois ele pega o acetato e transforma em água gás carbônico mais energia olha aí energia então vocês veem que o álcool no final de sua composição ele é transformado em água gás carbônico mais energia e nós vamos chegar para a seguinte conclusão que uma grama de álcool produz sete calorias um homem por exemplo ele tem que consumir em média duas mil e quinhentas três mil calorias dependendo do exercício físico que ele faz durante o dia mulheres é um pouco menos mulheres chega a duas mil duas mil e quinhentas calorias por dia bom então vamos fazer a seguinte conta se você pega meio litro de pinga por exemplo meio litro de pinga quinhentas gramas né aproximadamente quinhentas gramas vezes sete dá três mil e quinhentas calorias veja só meio litro de pinga fornece três mil e quinhentas calorias significa que o indivíduo não precisa comer é só tomar meio litro de pinga e não precisa se alimentar nada mas será que isso é verdade? não na realidade essa energia é apenas uma energia sintética o álcool não tem proteínas carboidrato vitaminas principalmente vitaminas vitamina A B C D E então o indivíduo na realidade essa energia que o álcool fornece é uma energia sintética não é uma energia reparadora para as suas células na realidade o que o álcool vai trazer ao indivíduo é uma desnutrição essa é a grande realidade olha aqui porque o alcoólatra é desnutrido né a destruição do tecido hepático leva o indivíduo aí a destruição o intestino não consegue captar os nutrientes porque o grande problema é que o nutriente entra pelo seu organismo e grande parte dele é absorvido no intestino e o álcool age nas enzimas intestinais impedindo a captura das vitaminas proteínas carboidratos dentro do seu intestino a ação tóxica do álcool no organismo também é bastante prejudicial e nós vamos encontrar a diminuição progressiva do consumo de uma dieta nutritiva portanto então o álcool é um elemento que leva o alcoólatra à desnutrição eu vou apresentar agora para vocês os três espíritos da garrafa vamos ver quais são o primeiro aí o primeiro espírito aí né é a fase do macaco o indivíduo toma uma dosezinha né ele fica eufórico consegue tirar a menininha para dançar consegue pedir a mulher em casamento né então quer dizer isso é na primeira na segunda terceira dose que o álcool atinge o córtex cerebral e ele então na fase do macaco consegue contar algumas piadas consegue ser engraçado só que infelizmente os alcoólatras não ficam apenas na fase do macaco depois da fase do macaco ele vai para a fase do leão do tigre aí ele chega em casa bate na esposa bate nos filhos fica extremamente agressivo super agressivo essa é a fase do leão só que infelizmente também ele não fica só na fase do leão ele vai para a fase do porquinho a fase do porquinho ele vai para a sarjeta ele não toma mais banho não faz mais a barba ele faz as suas necessidades na sua própria roupa é a última fase a fase do porco parar de beber na fase do macaco é fácil é a fase que ele está iniciando é a fase engraçada mas parar de beber na fase do leão é muito difícil parar de beber na fase do porco é quase que impossível por que o efeito do álcool é muito rápido muito rápido às vezes você está com fome e come alguma coisa é difícil de você captar os nutrientes mas o álcool ele é diferente por que? porque 30% do álcool ingerido é absorvido nas próprias paredes estomacais ele é absorvido nas paredes estomacais vai para o fígado do fígado ele cai a corrente sanguínea em 2 minutos ele já atinge o cérebro então leva-se apenas 2 minutos para o álcool atingir o seu cérebro quero passar um outro eu vou passar agora para vocês uma receita com 3 remedinhos para você parar de beber só que um detalhe esses remédios você não vai encontrar na farmácia esses remédios são de graça não vai custar nenhum valor monetário para você porém esses remédios serão muito difíceis de você obter vamos saber quais são primeiro remédio para parar de beber humildade humildade no sentido de você reconhecer as suas falhas e os seus defeitos ter a humildade de chegar aqui na frente e dizer eu sou alcoólatra assim como as pessoas que passaram aqui tiveram a humildade de falar para vocês que são alcoólatras esse é o primeiro remédio humildade segundo remédio conscientização ser consciente que é portador de uma doença incurável chamada alcoolismo incurável incurável por quê? porque jamais você vai deixar de ser um alcoólatra o que você vai fazer é parar de beber e ser um abstêndio porém o alcoólatra sempre será só que só vai se manifestar no dia que você tomar uma dose de bebida então segundo remédio conscientização ser consciente que é portador de uma doença chamada alcoolismo terceiro remédio e o mais importante de todos evite o primeiro gole pois se você evitar o primeiro gole você não vai tomar o segundo o terceiro e jamais irá se embriagar só que tem um detalhe como falou aqui o Sr. José para vocês esses remédios são tomados pelo ouvido esses remédios não são tomados pela boca são remédios tomados pelo ouvido não existe remédios para parar de beber remédios tomados pela boca claro e vocês tem que participar em reuniões de apoio em qualquer entidade que cuida da prevenção e orientação sobre alcoolismo reuniões de apoio ao alcoólatra alcoolismo não existe moderação para parar de beber isso é muito importante não existe moderação ou você para de beber ou você não para vamos juntos então ler o lema para parar de beber nunca mais beber qualquer tipo de bebida que contenha álcool não tem se a pessoa é alcoólatra e toma meio litro de pica por dia ela jamais vai tomar apenas uma dose por dia porque na realidade todas as suas células estão viciadas pela saúde na realidade quem está viciada são as suas células portanto se uma pessoa se as suas células estão viciadas com aquela quantidade de álcool jamais ela vai conseguir ter moderação não existe moderação ou você larga eternamente a fazer o uso do álcool ou você jamais será o indivíduo mistério sempre será o álcool queria passar para vocês quase nesse finalzinho de palestra uma lembrança para vocês gravada em sua mente o que é mais importante você ou o álcool a vida já é muito difícil de você encarar é muito difícil de você conseguir um emprego é muito difícil a sua sobrevivência a concorrência a globalização a dificuldade do dia a dia de você ser alguém nesse mundo se a nossa estrada já é tão cheia de espinhos imagine essa estrada na presença do álcool você jamais conseguirá alguma coisa na presença de dois do álcool jamais será o álcool eu gostaria de dar um lembrete final nós fazemos palestras em escolas entidades religiosas empresas em geral centro comunitário favelas portanto se você quiser marcar uma palestra todo o nosso trabalho é totalmente voluntariado filantrópico gratuito essas palestras são gratuitas aquilo que você está assistindo agora nós podemos passar para a sua empresa para a sua escola para a sua unidade religiosa ao vivo e gratuitamente é só você ligar para o telefone 831 2022 falar com a Mônica e ela pode marcar essa palestra se você estiver fora de São Paulo é um pouco difícil nós podemos encaminhar essa vida para vocês gostaria de agradecer a presença aqui dos meus grandes amigos essas pessoas que estão aqui merecem o seu peso em ouro pela capacidade que eles tiveram e a humildade de parar de beber e voltar a dar um lar para os seus familiares gostaria que você aprendesse alguma coisa com aquilo que vocês viram aqui agora que vocês coloquem em prática e nós agradecemos do fundo do coração a sua presença muito obrigado e até a próxima a sua presença a sua presença a sua presença Amém. Amém.